Conversar com o Francis do Arrocha O microfone do Francis do Arrocha, tá ligado? Francis, tudo bem, Francis? Tudo bem, sim, boa tarde Bom dia, boa noite, que a live vai passar Francis do Arrocha, muita rocha aí? Muita rocha, seressa, forró, que a gente toca tudo É, me conta pra gente, pro pessoal de casa, um pouquinho da sua história É, eu já venho já tocando em uns esquemas há alguns tempos Eu sou um pouco meio... É atípido? Não conhecido, não conhecido muito na música Mas já toquei em vários esquemas Mas você tá nervoso pra tudo isso aqui? Não, é assim... Tranquilo, dá um friozinho na barriga? Isso Dá, né? Mas é um prazer imenso a gente estar aqui, né? Satisfação Agradecer a Deus em primeiro lugar E meus amigos que me incentivaram eu estar aqui hoje E aí, essa ajuda também que tá vindo, né? Muito boa, e eu tô precisando muito, cara, também É? É Passou esse tempo todo parado Com certeza E isso é bom, né? Você tem filhos? Tenho, três Rapaz, isso é bom de fazer menino, né? Acho que na pandemia deve ter feito mais dois É porque ele não nasceu Na verdade, eu perdi o filho meu, gente Não tem nem dois meses, cara É uma tristeza muito imensa Mas a gente tá aqui Tentando ficar em pé, né? Você apegue na fé de Deus sempre Que ele vai te fortalecer cada vez mais Tá bom, amigão? Com certeza Então vamos cantar pra esse povo que tá em casa Passe o que tá no seu coração Através da música Pra quem tá assistindo a nossa live Tá bom? No Conexão Cultural Francis do Arrocha Olha o carpinteiro aí, meu irmão Dança Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda na terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem Mas um dia ela chegou Sem nada dizer Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Vem! Francis do Arrocha Um conto de fada Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda na terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você vem a Maria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Vem! Francis do Arrocha Valeu, Francis do Arrocha Que maravilha, hein, cara? Tá no clima Tá no clima, Lúcio Pais fizeram uma coreografia ali Você cantando Valeu, obrigado, Francis Valeu, obrigado, Francis Valeu, agradecendo aqui Com certeza Primeiramente a Deus A nossa associação Nossa direção concreta A toda a Secretaria de Cultura Do Maranhão E claro O nosso deputado Adelmo Soares Adelmo Soares E o nosso governo-estado Flávio Dino Com certeza Valeu, gente Obrigado Francis, que Deus te abençoe E continue Valeu, cara E que passe rápido Pra que você possa voltar Aos palcos aí Tá bom? Tchau